Olá, Cenas do Brasil está no ar! Estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198, 3799-5859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! 2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar e o Governo Federal também comemora os 10 anos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Nesse período, foram investidos mais de 5 bilhões de reais em recursos federais na compra de 4 milhões de toneladas de alimentos produzidos por 388 mil famílias em todo o país. Para celebrar, um seminário internacional reúne em Brasília, no início de fevereiro, comitivas de 8 países da América Latina e 5 da África, além de agricultores, representantes de organizações internacionais e autoridades em segurança alimentar e nutricional. E para falar sobre isso, estão aqui comigo Arnoldo de Campos, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Alan Bojanic, representante da FAO no Brasil, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Boa noite, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Uma honra estar aqui com você. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo feito pelo MDS. A gente foi nascido na roça, né? E foi trabalhando sempre na roça, junto com os pais, a mãe. Eu trabalhava assim por afoas, eu via muita terra, né? Mas a terra não era minha, eu trabalhava, mas não podia fazer uma plantação. E sempre naquela ideia, será que eu nunca vou possuir um pedacinho de terra? Hoje, Joaquim tem a sua terra e sua produção é comprada pelo PAA, Programa do Governo Federal que compra alimentos da agricultura familiar e destina à população pobre. Hoje eu sinto feliz de ter uma terra, né? O que eu esperava, já, bem-vindos, já está acontecendo. Com o crescimento da produção, sua filha Márcia e o genro Carlos saíram da cidade para trabalhar na plantação. Eu nasci em sítio, meu marido também. Como meu pai conseguiu a terra? A gente viu que era bom a gente trabalhar junto. Com essa terra aqui, o que está produzindo, aí eu posso comprar, o que eu não podia comprar antes. Depois, recebi o pronato, fiz o poço artesiano, comprei um tratorzinho. Hoje eu tenho um carro, foi a minha alegria. Hoje que eu venho pensar, eu tenho a terra e o branco, né? Antes da cooperativa, a gente produzia, só não sabia onde você ia entregar. Com a cooperativa, não, a gente já sabe que é a venda certa. Eles vêm aqui na porta de casa e levam, paga certinho, todo mês o dinheiro vem. Então, para nós aqui, isso meurou bastante. A maior dificuldade que a gente, que o agricultor sempre tem, é a união. E quando entrou o PAA, tinha uma renda garantida para dar para os produtores. Foi quando nós conseguimos fazer a união deles. O futuro da família de Joaquim está sendo reescrito. E hoje, a sua produção está sendo comercializada em uma grande rede de supermercados. Se eu sair daqui para a cidade, eu vou ficar doente. E a minha alegria está mexendo com o branco. Com a terra, eu estou no céu. Vamos à nossa conversa. Secretário, um breve balanço desses 10 anos aí do programa de aquisição de alimentos. Difícil concorrer com o vídeo, né? O depoimento diz tudo. São 10 anos de compras da agricultura familiar, de abastecimento de instituições de segurança alimentar, sócio-assistenciais, de educação. Um aprendizado muito grande para os agricultores. Esse planejamento de produzir, de entregar em determinadas épocas um cronograma, os preços, organizar essa produção, cooperativismo. As entidades receberem o alimento fresco, o alimento de época, o alimento saudável, o alimento adequado. Uma série de vantagens para o país. Um programa que consegue, com o mesmo recurso, duas grandes finalidades. Fortalecer a agricultura familiar, muito importante para o nosso país. E, de outro lado, também promover segurança alimentar, acesso à alimentação para aquelas famílias mais vulneráveis, aquelas pessoas que estão precisando daquele alimento naquele momento. Doutor Allan, o PA já é uma referência internacional? Existe até a experiência na África também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O PA já está sendo implementado com algumas variações, adaptações para os países na América Latina, na África. Tem um PA África que foi promovido pelo Brasil, mas também os governos, como o governo da Bolívia, adotou um esquema muito parecido, que foi inspirado na experiência brasileira, que também teve algum apoio técnico, mas são com recursos do próprio país. E assim também tem na Nicarágua, na Centro-América, esquemas que estão tomando em conta o que foi feito aqui no Brasil. Então, é mais que uma referência, é um modelo, né? Uma ideia muito forte com a qual você não só fomenta os pequenos produtores, mas também garante uma boa alimentação aos grupos vulneráveis. Então, uma ideia que está na base do desenvolvimento rural e também na base da segurança alimentar das povações, das cidades, das urbes, porque é isso que é importante, não? Fechar um circuito virtuoso para gerar mais renda, para gerar crescimento. Então, é um dos modelos ótimos que você tem, o fomento ao crescimento econômico, mas também uma boa distribuição da riqueza, que é isso que mais importa, né? Secretário, ao longo do programa, nós vamos explicar melhor como é que funciona o programa, como é que os agricultores podem participar, como é que é a gestão. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, nós estamos aí no Ano Internacional da Agricultura Familiar, tem esse seminário que vai acontecer no início de fevereiro em Brasília. Falasse um pouquinho dessa celebração. O Ano Internacional da Agricultura Familiar, ele foi uma conquista, inclusive, do próprio Brasil. O Brasil foi o país que propôs, é um país que está apostando muito na agricultura familiar, é um ativo do nosso país, é uma grande vantagem que nós temos, diversos países dependem de importar alimentos, e nós temos alimentos em praticamente todos os municípios, em todas as regiões, em todos os estados, nós temos agricultores familiares que produzem alimentos, alimentos diversificados, uma variedade muito grande, que permite ao país ter essa soberania alimentar, essa autonomia alimentar. Então, o Ano Internacional marca esse poder, essa importância, que muitas vezes as pessoas não percebem, a urbanização, às vezes, ela coloca nuvens, ela esconde um pouco essa realidade tão importante que tem no campo, que se a política pública não perceber, você acaba perdendo esse potencial. E o Brasil, felizmente, acordou a tempo de manter essas pessoas, nós estávamos assistindo na década de 80, na década de 90, é um êxodo rural muito forte, por conta de famílias que produziam e não tinham retorno. Então, essa... Já muda esse fluxo migratório? O vídeo mostrou isso. Evidente que nós não temos, hoje, um movimento massivo de volta. Nós conseguimos estancar essa saída. Hoje, nós não temos mais esse movimento migratório, em direção a São Paulo, em direção às capitais, aos grandes centros urbanos. As pessoas estão tendo a oportunidade de produzir e obter renda. Seja porque hoje os preços estão melhores, seja porque tem mais proteção, os agricultores têm seguro, têm crédito. Há uma série de mecanismos no país que favorecem a agricultura familiar, a agricultura de maneira geral e a agricultura familiar em particular, que acaba retornando para a família e as pessoas permanecem. Porque o gosto pela terra é uma característica do agricultor. Geralmente, eles têm muito apego, muitas raízes no local e, se tiver oportunidade, as pessoas ficam. Eu acredito que nós conseguimos, nesses 10 anos de política para a agricultura familiar, e o PA é um caso, uma das políticas de referência nessa área, nós conseguimos realmente dar uma volta nessa situação que a gente tinha aqui no país. E para a agricultura familiar no mundo, a importância desse ano internacional? É muito forte porque foi uma declaração das Nações Unidas, então, são os 200 países que estiveram na Assembleia, apoiaram isso, porque a gravitação, o peso que tem a agricultura familiar, em muitos países, como no Brasil, é acima de 50%, 70%, até 80% dos alimentos vêm da agricultura familiar. Então, a oportunidade não é só apresentar a importância que tem a agricultura familiar para a economia, para a sociedade dos países, mas também de ajustar políticas e profundizar as políticas, de realmente fortalecer as organizações de produtores. Então, é uma grande oportunidade para fazer uma agricultura ainda melhor, porque o mundo do futuro vai demandar muitos alimentos, temos que produzir pelo menos 70% a mais dos alimentos para daqui 20, 30 anos. Então, isso só vai ser possível se temos uma agricultura familiar forte, uma agricultura familiar onde a migração das áreas rurais para as áreas urbanas vai ser contida, e também eles podem ter uma renda, signa uma renda para ficar ali. Então, é importantíssimo aprofundar nas políticas, aprofundar nas ações para fortalecer a agricultura. É a oportunidade da agricultura familiar no mundo inteiro, né? E esse seminário? O seminário, ele quer celebrar, mas quer também debater, discutir, trazer as experiências, trazer os especialistas, os casos, a reflexão, para que a gente possa começar a sonhar também nos próximos 10 anos. O PA tem um legado, tem um aprendizado, e nós reconhecemos que é um programa em aperfeiçoamento. Ele precisa sempre estar melhorando. Ele é muito dinâmico, as necessidades mudam. Então, o seminário está abordando essas questões. Nós tínhamos, por exemplo, em 2003... O seminário é centrado no programa de aquisição de alimentos. O seminário é totalmente focado no programa de aquisição de alimentos, 10 anos de aquisição de alimentos. A gente vai estar lançando um livro com várias reflexões sobre o assunto, trazendo pessoas que discutem o programa. Um programa que nasceu junto com o Fome Zero. Ele era uma das ações do Fome Zero. E o Brasil hoje está virando essa página da fome. Novos desafios surgem. Então, como que o PA vai se atualizar? A alimentação saudável. Como o PA é um instrumento de acesso à alimentação saudável, de combate à alimentação que causa danos à saúde, que provoca o sobrepeso, a obesidade, que estimula a agroecologia, o produto orgânico, que valoriza o produto da floresta, que traz as castanhas, as frutas, os produtos que podem ser produzidos sem derrubar a nossa floresta, gerando renda para as comunidades tradicionais. Então, o seminário vai fazer essa reflexão e é uma grande contribuição que a gente está dando. Inclusive, já trazendo aprendizados de fora. No começo, nós tínhamos essa cooperação ofertando, e hoje o PA está sendo executado em vários países. A gente também já começa a aprender um pouco também quais soluções que vão sendo encontradas em outros países, e isso é muito importante. E qualquer um pode assistir esse seminário pela internet, não é isso? Exatamente. Nós vamos estar transmitindo ao vivo o seminário. Dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. www.pa10anos.com.br Você vai poder assistir ou depois baixar o vídeo para poder acompanhar os debates, diversas figuras. O Graziano, presidente AFAO, o ex-presidente Lula, que foi no governo dele que criou, autoridades, ministros, técnicos, agricultores, inclusive de outros países, vão estar apresentando sua experiência. Vai ser um seminário bem interessante. A importância desse seminário? Fundamental, porque vamos compartilhar experiências, vamos trazer as experiências da implementação do PA na África. Por exemplo, Etiópia é um país que tem implementado um esquema parecido ao PA. Vamos conhecer essas experiências, vamos também ver lições. quais são as lições aprendidas, onde podemos aperfeiçoar. Então, vamos trazer um conhecimento global para tirar as melhores experiências, as melhores lições, para justamente melhorar o esquema de compra de alimentos, distribuição de alimentos. Particularmente, vamos fazer muito ênfase na questão das crianças, alimentação escolar, que vamos ter uma das falas vai ser nessa direção. Bom, estamos aqui com participação de telespectadores pelo Facebook. Pauline Herb, ela pergunta o seguinte, aqui já utilizam cascas de banana para fazer pratos salgados e gostosos, como se faz na América Central, por exemplo? Se utiliza aquilo que se jogaria no lixo para fazer um prato gostoso e nutritivo? O que, por exemplo? Olha, hoje é uma boa pergunta, porque o PA, um dos principais parceiros é o Banco de Alimentos. Existem bancos de alimentos públicos, o SESC coordena um grande movimento de bancos de alimentos, que junto com os produtos da agricultura familiar, se aproveita também tudo que é possível das doações que são feitas aos bancos de alimentos. Então, há toda uma criatividade, toda uma ciência em torno dos produtos, o reaproveitamento, a casca, o produto que não tem a melhor apresentação. Eu vi outro dia várias receitas em um restaurante popular de casca de melancia. De sucos. Então, há uma infinidade muito rica. É um aprendizado que nós precisamos difundir. E o PA está associado a isso. O aproveitamento integral dos alimentos é muito importante. Porque a gente ainda tem uma tradição muito grande de desperdício, né? Isso, que é um grande problema, não? O desperdício, que em muitos casos, vai até um 30% da colheita, vai para o lixo. Não tem perda e tem o desperdício. Então, para isso, precisamos de ideias criativas e como reduzir as perdas. Porque é um absurdo que até agora tenhamos 840 milhões de pessoas com fome no mundo inteiro e que tenhamos desperdícios de alimentos, que não aproveitemos melhor o que temos, o que estamos produzindo, né? Sebastian Archer comenta o seguinte. Seria interessante ensinar ou pelo menos informar sobre o educativo lixo de cada dia. O que deveria ser aproveitado, inclusive em pratos específicos ou na reciclagem de adubos naturais? E ele também pergunta como combater o fungo do tomateiro com defensivos orgânicos e naturais. Trata-se de produção caseira. Essa é uma pergunta que deve ser direcionada para assistência técnica local. Nosso conhecimento aqui é mais na gestão do programa. Eu sou um economista, não tenho a ousadia de responder essa pergunta, não. Mas tenho certeza que no escritório local da EMATER, da Entidade de Assistência Técnica, na Secretaria de Agricultura do município, ele vai conseguir essa resposta com mais precisão. Então, é o caso de Sebastian procurar a EMATER para ter essa orientação. Praticamente todo município do Brasil tem um escritório local. Essa informação pode ser obtida lá com a realidade climática local que ele tem lá. É mais responsável fazer isso. Bom, o PA fortalece a agricultura familiar e ajuda a combater a pobreza. Ao longo de 10 anos, esteve presente em 3.915 municípios e atendeu a cerca de 20 mil entidades socioassistenciais por ano. Vamos ver um exemplo na reportagem de Carolina Becker, da TVNBR. Uma vez por semana, os voluntários da Crest Renascer vão ao Banco de Alimentos, na SEASA, do Distrito Federal, que recebe e distribui os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos para as entidades. A fundadora da Crest recebe os alimentos fresquinhos da agricultura familiar. Ele vai direto para a Crest e aí lá é feito um almoço delicioso para as crianças e elas adoram que é sempre fresquinho o alimento. A Crest atende crianças de 2 a 5 anos. A maioria, filho de catadores de um lixão em Brasília. O trabalho da entidade começou há 9 anos. Nós começamos, então, como se fosse um reforço escolar. E a primeira mãe que chegou, ela era trabalhadora do lixão, queria deixar a criança e ela falou que ela podia pagar. E a gente ficou pensando, né, quanto que ela poderia pagar? Então, nos dias de hoje, seria em torno de 5 a 10 reais e a gente ficou encantado com aquilo, porque eram pessoas tão humildes e tudo que ela tinha, ela queria fazer pela educação do filho. Antes de receber os alimentos do PAA, a Crest tinha dificuldade para garantir a alimentação de qualidade a todas as crianças. Nós íamos todos os sábados para a SEASA. Eu, juntamente com as meninas que trabalhavam aqui, a gente ia todo sábado e pegava literalmente o que era jogado fora. E a gente reaproveitava o que dava para consumo. O que você gosta? Alfaça, arroz, arroz e feijão. Neuza tem dois filhos que frequentam a creche. Ela diz que as mães se sentem seguras com relação à alimentação que as crianças recebem. Aqui elas tomam café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, toda a refeição durante o dia é aqui, né? Então, a criança volta para casa alimentada, é uma alimentação boa, balanceada? Com certeza, com fruta, com verdura, né? Aqui, de segunda a sexta-feira, cerca de 70 crianças, a maioria em situação de vulnerabilidade social, recebem quatro refeições diárias com os produtos frescos da agricultura familiar. Bom, secretário, eu gostaria que você comentasse sobre o impacto do programa de aquisição de alimentos na segurança alimentar e nutricional e como é que é feita essa distribuição por essas entidades. Quem pode receber? Como é que funciona? Hoje nós temos uma resolução que ela explica isso, que tipo de equipamento de alimentação e nutrição pode receber as doações do PA, as entidades do sistema de educação, então o sistema educacional hoje pode receber a creche, a escola, as de saúde, o hospital, por exemplo, nós temos os abrigos, os lares para idosos, as APAES, uma série de instituições de assistência social, os centros de referência social, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos que a gente acabou de ver aqui, que organizam essas doações junto com o aproveitamento dos alimentos. Essas são as instituições que recebem. E o PA muitas vezes ele é tão importante que extrapola a própria doação do alimento. O fato da instituição, que muitas vezes gasta dias, horas, tendo que conseguir esse alimento, na medida em que ele recebe o alimento, ele pode se dedicar mais. Então nós temos diversos depoimentos de instituições, por exemplo, a pastoral da criança, que tinha que perder muito tempo indo no SEASA, como foi relatado aqui, ou em outros lugares pedindo a doação, sempre uma instabilidade no suprimento, o PA acaba com isso. O PA chega e oferece de forma regular essa alimentação, de forma que aquela equipe, muitas vezes de voluntários, de pessoas dedicadas, de pessoas que não podem contratar uma equipe de funcionários muito grande, aí chega o alimento, estabiliza e ela pode se dedicar na finalidade dela, cuidar da criança, cuidar do idoso, buscar outras soluções. Então é muito importante, são milhões de brasileiros hoje que são atendidos dentro dessas instituições e se alimentam de alimentos saudáveis, muitas vezes substituindo um produto ultraprocessado, né? As massas, produtos que não têm uma boa qualidade, por isso que a gente viu na reportagem. O que o PA compra? O PA compra frutas, verduras, legumes, feijão, arroz, farinha, leite, carnes, peixes, só produtos saudáveis. Isso que é a riqueza que o programa consegue oferecer para essas instituições que consomem. Acaba sendo um privilégio. Muitas escolas particulares hoje não têm essa cesta de alimentos saudáveis que têm. Tão saudável e fresquinho como nessas públicas. Exatamente, como tem nessas escolas. Gostaria também que você comentasse sobre esse impacto desse tipo de programa na inclusão social e na segurança alimentar e a necessidade desse tipo de política pelo mundo. É, um dos melhores investimentos que um governo pode fazer é uma alimentação para as crianças, né? Então, e se você vincula isso com o fortalecimento da agricultura familiar, então aí está obtendo uma das melhores taxas de retorno sociais que pode ter. Então, é por isso que agora o programa de alimentação escolar também foi viabilizado, facilitado pela FAO, a experiência brasileira. E temos agora programas com esse tipo em 10 países na América Latina, temos Nicaragua, Equador, temos 10 países onde a experiência brasileira foi apresentada justamente para melhorar a nutrição das crianças, para melhorar o sistema de distribuição, sempre vinculando com o que é o desenvolvimento das áreas rurais, né? Então, é um programa que já foi sistematizado, é um programa que já tem mais de 4 anos. Em nossos 10 países agora temos mais 4 países que vão ser incluídos no programa de alimentação escolar na América Latina, com muito sucesso, né? Agora são os países que estão já financiando os esquemas, sempre compartilhando leções, aprendendo, ajustando, porque são esquemas novos que antes não tínhamos, mas que agora, graças a essa experiência brasileira, é uma experiência global, uma experiência da América Latina. Na recente reunião dos países da Selac, na Havana, os programas de segurança alimentar foram muito bem relevados por a importância que tem para uma sociedade saudável, para uma sociedade que está pensando no futuro como uma boa alimentação para as crianças, né? Temos aqui outras perguntas de telespectadores, é José Avelino, de Barra do Mendes, na micro região de Irecê, na Bahia. Ele quer saber por que ainda não chegou esse programa do PA na região dele. Olha, nós estamos em 3.915 municípios, então ainda temos quase 2.000 municípios para acrescentar. E na Bahia, nós vamos chegar lá, porque o Estado da Bahia assumiu o compromisso conosco de trazer todos os municípios da Bahia para o PA. Nós estamos nesse momento, inclusive, a cada semana, incluindo novos municípios do Estado da Bahia, é um dos estados que mais amplia o PA hoje. Então, eu acredito que em breve nós vamos ter também o PA nesse município, porque o nosso compromisso com o governo da Bahia, em função das iniciativas que o governo do Estado está tomando, é de dar cobertura total para a região. E isso não tem um prazo? Nesse ano. Ao longo desse ano, a incorporação dos municípios por dentro da Bahia estariam todos. E é importante também, essa pessoa, ela cobrar da Prefeitura, porque a adesão ao PA é um ato voluntário do município. Nós não podemos obrigar o município a comprar da agricultura familiar pelo PNAE. Ah, tá. Não é uma adesão do agricultor ou de uma cooperativa. Tem que a Prefeitura... Exatamente, porque nós não operamos de Brasília, nós precisamos da parceria do município, nós temos o recurso, oferecemos a parceria, a contrapartida do município é organizar justamente os produtores e as entidades que vão receber. Então, inclusive agora, no mês de fevereiro, nós vamos abrir novamente para os municípios aderirem, aqueles que ainda não fizeram adesão ao PAA, para que eles também se incorporem. Nossa ideia é sempre aumentar a cobertura do PAA, fazer com que os municípios utilizem as regras do PNAE, que é o da alimentação escolar, que define os 30% de compras da agricultura familiar. Então, é um bom movimento também, ele junto com a sua associação, o seu sindicato, o grupo da sua vila, do seu bairro, cobrar das autoridades locais a adesão. O governo federal dá essa abertura, é uma oportunidade para o município, os pequenos municípios, é um local onde a agricultura familiar está presente, e essa é uma boa estratégia para o município dinamizar a economia rural. Como é que o senhor avalia esse modelo de gestão do programa? É um modelo bem sucedido, que sempre vai precisar de evoluir, mas o importante é reconhecer que se parte de uma decisão política, de uma decisão de vontade política de fazer e de colocar recursos. E esse que é um problema para extrapolar para outros países, porque tem muitos países, vamos dizer, na África, mesmo na América Latina, que gostariam de ter esse tipo de programa, mas não tem os recursos que o Brasil tem para financiar. Isso que é um programa gostoso, de muito retorno, bem sucedido, mas também precisa de ter os recursos. Então, os países têm que ver a sustentabilidade do modelo no longo prazo, e como vão gerando recursos, como convencer os ministros de finanças, de fazenda, para alocar os recursos, porque, como eu disse, são um dos melhores investimentos de políticas sociais. E como é o papel de uma organização internacional como a FAO nisso, nessa influência dos governos assumirem esse compromisso? Isso. Nós somos uma organização técnica, não é uma organização financeira, não? Mas o que nós fazemos é apresentar experiências, fazer um lobby com os ministros, mostrar as vantagens, sistematizar, apresentar publicações, sempre com a ideia de contribuir com nossos técnicos também, de como podemos ir sempre aperfeicionando esses mecanismos. Então, nosso rol é fundamentalmente de, o que se diz em inglês, de advocacy, de promover, de promocionar, é de tratar de convencer os ministros de investir nessas prioridades para uma sociedade. Pedro Francisco, telespectador de Santo André, em São Paulo, ele dá uma sugestão que o programa não deveria ser passado só na NBR, mas também em outras televisões. Lamenta que o povo esteja interessado só em futebol e novela e não em agricultura familiar. Ele disse que participa sempre dos programas da NBR e acha que mais pessoas deveriam ver para ficar sabendo das coisas que o governo faz. Obrigada, Pedro, pela sua sugestão, pela sua participação. Tem uma outra participação aqui, a pessoa não se identificou, que fala o seguinte, até algum tempo atrás, dizer que o Brasil era exportador de produtos agrícolas era o mesmo que dizer que o país era subdesenvolvido. Hoje não, hoje o Brasil é considerado o celeiro do mundo, o que mudou? Olha, eu acredito que a imagem do Brasil mudou muito por conta das iniciativas voltadas para o seu interior. Há pouco tempo atrás, o Brasil era um país realmente reconhecido pela sua exportação, mas que não cuidava da sua população, que não tinha cuidado com as pessoas que viviam aqui. Eu acho que essa imagem está mudando, o Brasil hoje consegue cuidar das pessoas, ele consegue cuidar dos seus agricultores, ele alimenta a sua população, nossos indicadores de segurança alimentar, de nutrição, as quedas na desnutrição infantil, o tamanho das crianças correto para a sua idade, o desenvolvimento, o acesso à alimentação tem sido realmente uma das grandes marcas que nós conquistamos. E isso nos dá autoridade para exportar com mais tranquilidade, com mais legitimidade, porque antes passava essa imagem de que nós não estávamos tirando quase que dos brasileiros e gerando super hábitos comerciais para equilibrar os nossos problemas. Hoje, exportar é possível, o Brasil tem um modelo agrícola muito forte, porque ele ao mesmo tempo mantém o empresário rural, o Brasil não fez uma campanha contra o empresário rural, as grandes propriedades têm o seu papel, contribuem com a economia e convivem com a agricultura familiar, com os assentamentos da reforma agrária. Esse modelo brasileiro, ele é muito poderoso, porque ele promove segurança alimentar aqui, ao mesmo tempo a gente consegue contribuir com a segurança alimentar de países que não têm essa mesma condição natural que nos propicia essa condição produtiva. Alan, quer comentar também sobre a pergunta do telespectador? Com certeza que o que mais está precisando é esse compromisso, compromisso para mudar as coisas. O modelo brasileiro de complementariedade de um setor exportador com um setor da agricultura familiar, tem muitas complementariedade que se tem aí, complementariedade no sentido das tecnologias que são trasvasadas de um setor para outro, complementariedade que também tem a ver com o sistema financeiro, complementariedade com os mecanismos de assistência técnica. Então, isso que muitos países gostariam de ter para fortalecer um setor tão estratégico, porque não tem país que não cuide da sua agricultura, que não cuide dos produtores, mas o importante não é só cuidar, mas fortalecer com iniciativas que sejam bem pensadas para justamente ter impacto nos produtores e crescer e, sobretudo, a grande preocupação da FAO é disponibilizar alimentos para o futuro, assegurar que daqui a 20 anos nossos netos, nossos filhos, vajam ter os alimentos que vão se precisar e para isso se precisa fortalecer pelos dois setores da economia, o setor exportador, porque gera renda, gera renda para o país, e o setor social da agricultura, que é o setor da agricultura familiar, uma ideia muito forte. Secretário, vamos explicar melhor o agricultor que quiser participar, como é que ele pode participar? É só através de cooperativas? Porque o programa, ele incentiva o cooperativismo, né? Mas quais são as formas de participação? São várias formas. Ele tem várias modalidades, dependendo da situação, da função, tem diferentes operadores, o município, a Conab, o Estado, dependendo da região, você tem mais de um operador. Então, o agricultor, ele deve procurar a assistência técnica do seu município, a prefeitura do seu município. Se existir a cooperativa, ele deve procurar a cooperativa para se informar de como participar. Ele pode participar individualmente, o PA, ele compra de indivíduos, tem toda uma sistemática, ele pode vender para a prefeitura, a prefeitura organiza essas compras individuais. Nós priorizamos os agricultores mais pobres, nesse caso, para que eles possam ter no PA uma forma de se inserir no mercado. Ele compra de cooperativas e associações. Então, se você está organizado, é uma forma importante e mais fácil de vender para o governo. Você tem a escala, você tem uma série de simplificações nos procedimentos. Ele recebe direto o dinheiro ou ele recebe através da cooperativa? Quando ele está organizado em cooperativa, a cooperativa é que comercializa o produto, recolhe essa produção, muitas vezes embala, limpa, empacota, rotula, depende do trabalho que a cooperativa vai fazer, ou ele vende individualmente, direto para a prefeitura. Nesses dois caminhos, quando é com a cooperativa, a cooperativa recebe e repassa. E quando é individualmente, ele recebe direto na conta dele. Quando é por cooperativa, nós damos um limite de venda maior, porque para nós é importante esse movimento de organização. E a gente tem vários dados que comprovam que o agricultor que participa de cooperativas tem mais renda do que aquele que não participa. Porque através da cooperativa, ele acessa mais aos mercados, ele consegue processar os seus produtos, estocar os seus produtos. Então, o programa tem incentivos ao cooperativismo. Então, se você que está nos assistindo é um agricultor, ou mesmo é do município e quer que o PA vá para lá, procure o Sindicato de Trabalhadores Rurais, procure a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Assistência Social do seu município, a Entidade de Assistência Técnica, todas essas instituições, elas têm conhecimento sobre o funcionamento do PA e podem ajudar você a participar do programa, seja recebendo, se você é uma instituição social, seja produzindo, se você é um agricultor familiar. E a comercialização, Alan, é um desafio no mundo todo para o pequeno agricultor? É um desafio porque tem que ter muitas vezes a qualidade, tem que ter o acesso. Então, o que falávamos, como reduzir as perdas dos alimentos na comercialização, como garantir um preço que vai ser um preço que vai dar uma rentabilidade social e econômica ao produtor? Então, os esquemas de comercialização, quando é individual, tem muitas mais possibilidades de que não vai dar certo. Mas quando você tem uma compra garantida, uma adquisição garantida e tem uma, vamos dizer, uma cooperativa para fazer a recolheita e vai ter garantido assistência técnica, então o sistema, com certeza, vai dar certo. Cooperativismo seria um caminho. É um caminho, é assistência técnica, tem que ser bem sucedida, para justamente produzir alimentos de qualidade, alimentos saudáveis. Então, essa integração dos fatores de assistência técnica, crédito, uma segurança de um preço de rentabilidade, são essenciais. Agora, ao longo do programa, você vem colocando essa preocupação com o futuro, que precisa aumentar em muito a produção de alimentos. Como é que você vê isso? Porque existem milhões de pessoas ainda passando fome, embora hoje também seja um desafio a questão do sobrepeso, de uma alimentação saudável, mas tem milhões de pessoas passando fome. Como é que você vê essa perspectiva aí para frente, mundialmente falando? Eu sou otimista, porque temos modelos, já, eu acho que temos encontrado a fórmula para fazer desenvolvimento das áreas rurais. Para isso, você precisa, eu disse, da vontade política fundamental para alocar os recursos. Mas, eu acho que temos a possibilidade de produzir os alimentos. O problema atual do mundo não é a produção de alimentos. Nesse momento, temos mais alimentos do que consumimos. Então, temos um excedente de alimentos. O problema está no acesso, na distribuição. Então, como geramos renda para os consumidores urbanos é uma grande questão. Gerar renda para os produtores rurais, já estamos vendo um modelo brasileiro nesse caso. Mas, a grande questão é como asseguramos que todas as populações vulneráveis das cidades do mundo inteiro tenham uma renda que possa garantir uma alimentação saudável. Aí, que ainda precisamos de políticas sociais, precisamos de esquemas como o esquema Brasil sem miséria, ou esquemas que vão dar possibilidades para que todo mundo tenha o dinheiro para poder aceder ao alimentar. Então, a questão é mais da distribuição. E o futuro também vai nessa direção. Como garantimos uma distribuição da produção? Porque temos as possibilidades tecnológicas de produzir 70% a mais do que temos hoje em termos de produção de grãos e de outros alimentos, mesmo carnes. Mas, como vamos assegurar uma distribuição? Esse é o grande desafio. Secretário, e essa questão do incentivo, né? Existe essa preocupação também com a alimentação saudável, né? Até você citou no bloco anterior que os produtos que são comprados, são distribuídos pelo PA, são muito saudáveis, frescos, são frutas, hortaliças e tal. Existe um incentivo à produção agroecológica que foi citada aqui. Como é que é isso? E orgânicos? Há mais crédito para que se produza dessa forma? A presidente Dilma lançou recentemente, no meio do ano passado, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E dentro dela tem toda uma preocupação também com os produtos da biodiversidade brasileira, que estão por debaixo das nossas florestas e que têm altíssimo valor nutricional e que propiciam uma convivência da floresta com as pessoas que estão ali, não necessitando desmatamento, gerando renda. E o programa hoje tem metas. Por exemplo, em relação à agroecologia, a nossa meta é adquirir pelo menos 5% do programa, dos recursos do programa, terem originação na agricultura orgânica, na agricultura agroecológica. Nós estamos estimulando a CONAB, que é a nossa operadora, os estados, os municípios, a comprar esse tipo de produto, a procurar primeiro esse tipo de produto, inclusive autorizando a pagar preços maiores que os praticados na agricultura convencional. Nós reconhecemos que, no caso da agricultura orgânica, é importante remunerar melhor esse produtor, ele faz um investimento na mão de obra, ele tem desafios maiores no sistema de produção. Então, nós estamos focando hoje muito para que o PA também seja um instrumento de alavancagem de cadeias de produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. Porque a gente acredita que, no futuro, isso vai se transformar em uma grande oportunidade para o nosso país. Na verdade, hoje, esse tipo de produto tem uma taxa de crescimento de consumo bem maior do que os demais. A população hoje já procura o alimento mais saudável. Então, o governo está preocupado, em diversas frentes, de ampliar a oferta de alimentos saudáveis e sustentáveis, como ocorre com os alimentos agroecológicos, com os produtos orgânicos, que têm essa característica e pode ser uma excelente oportunidade para o produtor, que vai ter um sistema de produção mais saudável para ele, com mais renda, é bom para o meio ambiente, porque não contamina o solo, não contamina as águas, têm um manejo mais sustentável e para o consumidor, então, nem se fala. Porque é alimento com saúde, prolonga a vida, traz qualidade de vida, não causa doenças. Isso é bem interessante para o país e a política de segurança alimentar hoje e o PA também, dentro dela, estão focados nisso. Bom, nós temos aqui, como o secretário falou, uma biodiversidade riquíssima. Mas como é que o Brasil pode contribuir com isso aí? Como é que a FAO também estimula essa produção agroecológica em outros países? Nós somos convencidos de que precisamos reduzir o consumo de plaguicidas, temos que reduzir por questões ambientais, não? Mas também eu queria insistir na ideia do grande potencial que tem muitas frutas que se chamam não convencionais, que no Brasil tem muitas frutas, raízes, para exportação e para consumo interno. O açaí, o açaí, a graviola, que no passado eram desconhecidos, mas agora estão sem conhecimento. Mas ainda tem muitas frutas da Amazônia e de outros lugares que têm um valor nutricional enorme. Grandes qualidades nutricionais, muito gostosas, questão de preparação, como foi uma das perguntas. E muitas vezes não são bem aproveitadas. Então, temos que dar mais promoção, fazer um pouco mais de pesquisa. É fundamentalmente mais marketing, não? Apresentar essas frutas, qual que é o valor, como que você pode aproveitar, que tipo de receitas pode ter para utilizar mais o Brasil. Tem um potencial enorme, um dos maiores potenciais que temos aí, que precisamos disponibilizar nos supermercados, nos mercados, nos programas do PAA. Então, o potencial é enorme para diversificar a oferta com produtos da biodiversidade, né? Porque isso também é uma forma de conservar, dando valor às florestas, aos produtos. Aí, além do trabalho educativo, precisa realmente de assistência técnica, que vem sendo também investido muito nessa área, né? Eu gostaria já que você falasse nisso, mas antes tem uma pergunta aqui de Antônio Sotelani da Silva, do assentamento Itamaraty de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Ele diz, ainda não estou participando do PAA, mas no próximo eu participarei. Gostaria de saber se o valor do PAA vai aumentar para o próximo ano, porque o valor que hoje é 6 mil é atingido muito facilmente, os produtores têm condições de produzir mais. Ele está bem por dentro do debate atual do programa. O PAA tem esse dilema de, se nós aumentamos muito o limite de compra de cada indivíduo, nós vamos diminuir o número de participantes, nós vamos ter menos gente vendendo. Mas, nesse ano, nós vamos aumentar, sim, esse limite. Nós estamos concluindo os estudos que vão permitir a gente decidir qual vai ser esse valor. Provavelmente, a presidenta Dilma, ela quem decide, através de decretos limites, ela deve anunciar nos próximos meses qual vai ser o novo valor, tanto para as operações individuais, quanto para as operações através das cooperativas. Essa é uma reivindicação justa. Dentro daquilo que o orçamento nos permite, nós vamos, sim, dar essa boa notícia em breve para que o pessoal lá do Itamaraty, lá do assentamento, que é um grande fornecedor do PAA, os assentamentos aí da região, eles não fornecem só alimentos, eles fornecem sementes também. Nós somos compradores de sementes dessa região, que hoje as sementes produzidas em assentamentos da reforma agrária são distribuídas em vários pontos do Brasil, gerando renda para os assentados e o acesso a sementes de qualidade para diversos outros agricultores familiares. Um abraço para todo mundo lá da Fazenda Itamaraty. Então, essa questão, por exemplo, de estoque e distribuição de sementes também é uma ação importante. É fundamental. Digo assim, em vários países. Um dos programas que está se promovendo agora na África não é só levar alimentos, mas levar alimentos e sementes para que os africanos possam produzir os alimentos e combatir a fome. Então, a vinculação entre, vamos dizer, exportação de alimentos, compra de alimentos, sempre tem que estar associada com a produção de sementes para a sustentabilidade e, sobretudo, para dar autonomia aos países a que possam produzir seus próprios alimentos, né? Seus próprios alimentos. E o que existe de ação de inclusão produtiva no PA? Olha, faz um tempo que a gente vem trabalhando o acesso ao PA de grupos específicos. Por exemplo, os assentamentos da Reforma Agrária. Nós tínhamos, há três anos atrás, apenas 8 mil assentados que vendiam ao PA. Nós fizemos mais de 30 mil recentemente assentados e queremos passar de 50 mil famílias de assentamentos. Povos e comunidades tradicionais, como as famílias quilombolas, nós estamos tendo ações específicas para buscar essas famílias, as famílias indígenas. Então, é um movimento de usar o PA também como um instrumento de inclusão produtiva. Para você ter uma ideia, nós conseguimos chegar ao índice de 50% dos vendedores do PA estão no Cadastro Único das Políticas Sociais. Ou seja, a metade dos fornecedores hoje é de pobres ou muito pobres e que vão sair dessa condição com apoio técnico, com financiamento, mas também com apoio à comercialização que o PA dá. Essa é uma inovação mais recente, essa busca ativa pelos agricultores mais pobres, colocando o PA como uma porta de entrada no mercado. Esse sucesso que nós obtivemos, em que o PA ensina, ele ajuda a desenvolver a capacidade de planejar a produção e de atender contratos. Essa escola é muito boa para que um assentado entre no PA e depois vá para o pequeno mercado, o varejo, o pequeno atacado, a água indústria, negociar sua produção. A entrada numa cooperativa, nós temos muitas cooperativas que hoje são grandes, mas são formadas de pequenos, de assentados, de agricultores familiares e que pela organização eles acessam o mercado e trazem mais gente. Nossas cooperativas estão aumentando o PA hoje, está comprando de quase 3 mil organizações produtivas entre cooperativas e associações. Esse é um número fantástico. Pois é, secretário, nós tivemos uma vez uma participação de um agricultor aqui no programa e que ele dizia que ele achava contraditório o governo estar incentivando o cooperativismo e pagando direto ao produtor. Ele se sentia prejudicado, embora ele reconhecesse que isso dá mais transparência. Isso, como é que vem sendo... Isso, na verdade, era uma possibilidade que não se viabilizou. Nós pagamos diretamente ao produtor quando o produtor vende individualmente. E nós pagamos direto à cooperativa quando a cooperativa vende a produção. E nós entendemos que há espaço para as duas formas de venda. Nós não podemos obrigar a todos os produtores venderem individualmente. Isso não tem sentido. E nem o contrário, obrigar todos os agricultores a venderem através de cooperativas. O desenvolvimento, ele se dá por ter opções. Então, aquele agricultor que se organiza e vai através do cooperativismo, para nós é o melhor caminho, é o caminho mais fácil para ele chegar ao mercado. Mas, muitas vezes, também ele organiza uma pequena agroindústria. A mulher, ela faz a compota, o pão. E a cooperativa não é necessariamente o melhor instrumento para ela, para aquela situação. Então, nós temos que reconhecer essa diversidade, que é tão rica. E as formas de se organizar, de produzir, de vender, elas podem ser variadas também. Então, a associação, a cooperativa, a microempresa, a pequena empresa, o agricultor vendendo direto no mercado. Todas essas opções, elas são interessantes. E o PA trabalha com elas de forma equilibrada. Nós recebemos agora uma participação da dona Maria Naine, de Fortaleza, que diz o seguinte. Ela pergunta se a presidenta Dilma vai liberar os aposentados que ganham pouco da dívida do empréstimo consignado. Nós lamentamos, dona Maria, mas hoje o nosso assunto aqui no programa é o programa de aquisição de alimentos. E não temos um especialista nessa área. Mas a senhora pode mandar uma carta para a Ouvidoria Geral da União, que fica no seguinte endereço. SAS, quadra 1, bloco A, oitavo andar, edifício Darcy Ribeiro, e o CEP é o 70070905. Bom, o nosso tempo está chegando a final. Eu vou dar um minuto para cada um, para o recado final de vocês. Por favor. O que eu gostaria de dizer é que temos que olhar o futuro com otimismo. Eu acho que podemos enfrentar o futuro da produção de alimentos, da distribuição de alimentos. Também que podemos erradicar a fome no mundo. Eu sou muito otimista, mas não é uma coisa que vai cair do céu. Não é uma coisa que temos todos que trabalhar, temos que ter mais compromisso com essas ideias. gerar novos planteamentos, copiar as ideias boas de outros países, compartilhar as experiências que o Brasil tem. É fundamental a solidariedade internacional, a solidariedade do Brasil com os países menos desenvolvidos, como os países da África é essencial, onde temos o maior problema da fome. Então, eu acho que podemos chegar a 2050, só fica 26 anos aqui para frente, 2050, não está muito longe, né? E que podemos lograr, mas para isso precisamos de ter objetivos muito claros, de aprender lições e de ir sempre melhorando com humildade as leções que a vida nos vai dando, para justamente ter um mundo mais justo, mais equitativo e sempre pensando nas questões ambientais que são fundamentais para preservar o planeta, né? Bom, e para maiores informações, o site da FAO é o fal.org.br. Temos nosso site, onde também apresentamos as ideias relativas ao ano internacional da agricultura familiar. Vamos apoiar as iniciativas do governo, da sociedade civil, porque é fundamental que esse ano seja um ano de fortalecimento da agricultura familiar no Brasil e no mundo inteiro, né? Muito obrigada pela sua participação. Secretário, seu recado final. Bom, eu quero dizer que a gente reconhece os nossos avanços, comemoramos, celebramos os nossos avanços. Realmente, o Brasil, ele tem que comemorar as conquistas, todas as conquistas que nós obtivemos no fortalecimento da agricultura familiar, na superação da pobreza, no combate à miséria, nos nossos indicadores de alimentação, de nutrição. Mas nós também temos consciência no governo de que nós não podemos nos acomodar, de que ainda temos uma longa trajetória, temos que buscar muitos resultados, qualificar as nossas políticas e com o PA não é diferente. O programa de aquisição de alimentos tem um compromisso muito forte, a presidenta Dilma falou recentemente, na Conferência de Desenvolvimento Rural, seu compromisso de seguir fortalecendo o programa, de seguir ampliando o programa e de seguir aperfeiçoando esse programa tão importante que a gente tem no nosso país. Então, minhas palavras finais são essas, um compromisso do governo de seguir com esse importante programa, ampliando e qualificando. E mais informações vocês podem obter no nosso site do MDS, mds.gov.br. E se você quer assistir o seminário no dia 4, ter um dia inteiro de debates sobre o PA, a gente sabe que tem muita gente interessada, também você pode estar acessando esse programa, www.pa10anos.com.br, www.pa10anos.com.br. Você vai poder assistir o nosso evento aí no dia 4 de fevereiro. Muitíssimo, obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o programa de aquisição de alimentos e o ano internacional da agricultura familiar. Agradecemos a presença de nossos convidados, Arnoldo de Campos, secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Alan Bojanic, representante da FAO no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. A gente se encontra, até lá.